Oi, ô, ô, gado Tô com vontade de voltar pra casa Cidade grande é pura ilusão Tô com vontade, saudade da mamãe Também dos meus amigos e também dos meus irmãos Eu sinto falta do cheiro do sertão Lembrando tudo isso como dói meu coração Saudade, saudade do Piauí Saudade, saudade do Piauí Saudade, saudade do Piauí Saudade, saudade do Piauí Tô com vontade de voltar pra casa Cidade grande é pura ilusão Tô com vontade, saudade da mamãe Também dos meus amigos e também dos meus irmãos Eu sinto falta do cheiro do sertão Lembrando tudo isso como dói meu coração Saudade, saudade do Piauí 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 Obrigado.